Música 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 E díl mêra dhađka, e mando me ávê, já adiávê, já anvê teri E díl mêra dhađka, já suatapka, já adiávê, lá adiê teri Feya, to dhe, ázbyræ, já adiáva dhaabka, já adiávê, já a sajauha dha, ja adiávê, já adiávê Mãe a gente que me conhece. Mãe a gente que me conhece. Mãe a gente que me conhece. Música 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 o que você quer se dizer, o que você quer dizer, quem você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer, eu não sou mais outro, tão bom, o que você quer dizer, eu não sou mais outro, vai ter que... Música 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 E o anáma lheka te rí, dê zá ato na foto, ér mônia dê zá ato na foto. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor. E o amor, o amor, o amor, o amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri